O vilhão vai estar no meu vídeo, no próximo vídeo. Qual a tua opinião do Jô Souza ter a tua pique no Soto? O João ama-me, buga. Acho que o João não passa um dia sem pensar em mim. Vai ver. Tens fatados do Torres? Ah, mas eu de vez em quando estou com ele, bruda. Não estamos todos os dias juntos, mas é o que é. Curti o boi é te fazer umas perguntas ao CEO da Binance na Web Summit. Eu vou estar com ele, Nani. Já tiveste vontade de gravar um vídeo e acampar numa floresta assombrada? Pró, eu levo essas meras um bocado a sério, por acaso. Tipo, há florestas fedidas. Não sei até que ponto é que acampava mesmo tranquilo. Imagina, acampava, mas sei lá. Há limites. Florestas assombradas. E há florestas fedidas, por acaso. Há florestas com histórias fedidas. Há florestas com histórias fedidas.